Todos os ministros, todos, vocês já sabem qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte, tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas, tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Ministro Pazuello vai ser substituído? Um dia sim, pode ser curto, médio ou longo prazo. O presidente está nessa tratativa de reorganizar o ministério. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Eu não estou doente, eu não pedi para sair e nenhum de nós, do nosso executivo, está com problema algum. E fazendo o trabalho que a região militar não fez, matando os 30 mil. Não deixar para fora não, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. E aí E aí O que é isso?